Você começou a carreira dublando pica-pau, né? Você tinha 10 anos de idade. Então eu te pergunto, quando você começou a dublar o pica-pau, primeiro, você teve dificuldade em fazer isso? E segundo, pica-pau já era o pica-pau que a gente conhece? Tudo bom, Nathan? É prazer meu estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Acho que sim, sempre tive dificuldade, tenho até hoje. O trabalho não é fácil, né? É um trabalho que sempre exige, eu acho que, uma atenção, um foco, sempre muito grande. Então eu nunca vou achar que o trabalho seja fácil. Eu acho que ele é um trabalho que tem um desafio muito grande, né? E uma responsabilidade muito grande, exatamente porque mexe com o público no Brasil inteiro, né? Mexe com a emoção das pessoas, então é um trabalho de uma importância, acho que fundamental, assim, no lazer das pessoas. Então, sempre pra mim vai ser um trabalho de certa dificuldade, né? Eu tento sempre suprir as minhas dificuldades e, quer dizer, suplantar as minhas dificuldades e suprir o público com o melhor que eu posso. Mas, pra mim foi um desafio maior, claro, porque eu nunca tinha feito aquele trabalho. E já começar com um personagem principal, como era o pica-pau, foi uma coisa complicada. Eu acho que ele tinha uma certa visibilidade já, sim, claro, porque era um personagem desde a década de 30 ou 40, se não me engano. Acho que 40, né? Que o Walter Lentz criou o personagem e tal. E foi dublado brilhantemente pelo Oney Casarré antes, então ele já tinha uma dimensão muito grande. Era uma responsabilidade, mas eu como criança também não entendia muito isso, graças a Deus. Em 99, houve uma nova leva dos desenhos de pica-pau e eu conversando com o Marco Antônio Costa, né, que fez o pica-pau, ele falou que você também foi procurado pra tentar fazer. E você recusou porque a tua voz não chegava lá. E aí eu te pergunto, nem fazendo falsete você conseguiria chegar próximo daquela voz que você fazia? Ou próximo do Oney Casarré, que na segunda vez que ele dublou já tinha uma voz um pouco mais grave, mais rouquinha? É, não. O Oney já fez, criou a personagem adulto, né? Então a voz dele, onde ele chegava com a voz pra chegar naquele timbre, era uma coisa natural. Em 99 eu não me recusei, eu simplesmente, você tem que saber a sua limitação. Eu era uma criança que cresci e fiquei com uma voz adulta grave. Então jamais eu chegaria novamente num tom infantil, que é uma coisa que, por exemplo, o Michael Jackson lutou a carreira inteira, né? Porque ele começou criança e ele fez de tudo pra manter a voz naquele falsete, naquele timbre que ele tinha quando criança, que era um timbre muito especial. Ele procurou fazer isso a vida inteira e ele lutou pra isso, né? Claro que ele também não conseguiu manter o mesmo timbre, mas ele aumentou um pouquinho, ou deixou a voz um pouco mais grave só do que era quando criança, porque ele se preocupava com isso. Eu não tive essa preocupação. Eu cresci, peguei papéis adultos e tal, e modifiquei minha voz pra uma voz adulta natural. Então, quando eu estava adulto, eu tinha consciência de que nunca eu atingiria novamente aquele tom. Então ficaria uma coisa caricata e fora daquilo que eu tinha criado pra aquele personagem. Então eu achei que, claro, não tinha a menor possibilidade de fazer, e foi por isso que eu não fiz, entendeu? Um para o Oeste, jovem para o Oeste. Aposto que o cara que disse isso não conhece o Oeste de Rubuken. Hoje há mais que fome, na verdade estou faminto. Oh, oh, me desculpe. Apresenta o meu chefe, o Walter Lens. Apertem os cintos e lá vamos nós. Oh, Lord Kringle em pessoa. Lord Kringle dos Kringles de Oxford.